Os irmãos podem glorificar a Deus Não quero não, 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 não quero não Ganhar o mundo e perder a salvação O salmista se dizia a palavra com muito amor Me alegrei quando disseram que vão à casa do Senhor Meu coração se transforma com palavras de amor Não quero não, 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 não Ganhar o mundo e perder a salvação Não quero não, 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 não quero não Ganhar o mundo e perder a salvação Aleluia! A presença de Jesus aqui está presente no meio do seu povo Desde o início do curto, gente, está presente no meio do seu povo Aleluia! Vamos cantar todos juntos? Não quero não, não, não quero não Ganhar o mundo e perder a salvação Não quero não, 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 não quero não Ganhar o mundo e perder a salvação O peixe fora da água Seu destino é morrer O crente fora da igreja Pode muito perecer Na igreja tem pão quente E a mensagem de poder Não quero não, 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 não quero não Ganhar o mundo e perder a salvação Não quero não, 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 não quero não Ganhar o mundo e perder a salvação Aleluia! Irmão, vale a pena ser crente em Jesus, viu? É maravilhoso! Vamos cantar um coral bem bonito pra Jesus aqui nessa noite Aleluia! Vou ter que ir Não quero não, 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 não quero não Ganhar o mundo e perder a salvação Não quero não, 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 não quero não Ganhar o mundo e perder a salvação Vinde a mim, ou sofre-me Que eu volta lhe farei São palavras de Jesus A todo aquele que crê A mensagem é verdadeira e hoje fala com você Não quero não, 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 não quero não Ganhar o mundo e perder a salvação Não quero não, 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 não quero não Ganhar o mundo e perder a salvação Aleluia! Irmão, vale a pena servir a Deus, né? A CIDADE NO BRASIL